E hoje trazendo mais um vídeo Aqui, hoje eu vou começar a trazer vlogs Aqui pro canal, né Então, vai ter vlog Aqui e... Vou mostrar pra vocês que o Malocausto gravar vídeo É uma bagunça, velho Já tô com o meu irmãozinho, falei Oi, vocês? Aqui é o Malocausto gravar vídeo Eu sento aqui, ó Quando eu vou editar meus vídeos, ó Sento aqui, ó E meu PC vai estar aqui, ó E aqui mais pra frente, quando eu arrumar Olha o meu PC, deixa eu ver Algo! Algo! Isso aqui, olha, agora Tinha que ficar Em vez de ficar aqui Tinha que ficar aqui, ó Aqui Tinha que não Aí, galera, mais pra frente, mudar a senha do canal pro PC Tem que sair vídeo Vai sair vídeo de meia hora Vai sair até filmes aqui, né Então Deixa eu mostrar pra vocês que aqui é bagunçado mesmo Nossa, velho, esses dias É claro que é bagunçado Aqui é atrás do guarda-roupa Que quebrou até uma porta do meio Que quebrou até uma porta do meio Que quebrou até uma porta do meio Fala baixo Aqui é o guarda-roupa da porta do meio Que quebrou, né Olha, tá tão legal Bom, aqui atrás Mas já tinha um Não, um rato não Um passarinho aí Nossa, a terra tá de sapato aqui Aí vai Galera, vou lá mostrar meu quarto aqui pra vocês Deixa eu... Eu vou lá e já Do jeito que tá minha cama Olha, tem até chinelo do meu irmão aqui em cima Nossa, a cama dele é nossa Meu guarda-roupa Tudo style arrumado Deixa eu ver aqui O daqui tá mais arrumadinho Mais organizado Copa do McDonald's Caraca, cadê essas coisas, Tavinho? Cadê você? O que é isso? Tá Olha Pessoal, você não sabe o livro que o meu irmão anda lendo Tá aqui na minha mão Cuidado, bicho Cuidado Olha o livro que o meu irmão leu Tá aí, ó O rostinho dele até igual o meu, né Isso aqui, o rostinho, ó Só isso que o gato, hein Ai, não Você tá gelando? Deixa eu baixar Smurf Smurf, né Sem o jogo, né Sem o jogo, né Sem o jogo Caraca, é muito ruim É, mas é muito ruim, né Você quer jogar? Não Olha, é muito ruim Smurf Não sei qual graça Não sei qual graça Eu vou pular Esse aqui é o jogo Minecraft que tem um parque Aaaaah Nossa Não 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 É só o colchão de visita Não, 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 não Deixa eu ver Deixa quieto Acabou porque se eu entro o Gustavo nossa, vai até rodilhar a bicicleta do meu irmão está aqui olha onde está minha bicicleta aquela prata pequenininha a minha a minha a minha amiga oi gente a minha e do Gustavo não é linda se vocês gostarem das bicicletas deixem muito like senão eu e o meu irmão vai fazer o prédio de chocolate aham é galera, o nosso sonho é fazer um prédio de chocolate aham, a gente vai comer tudo não faz até um caminhão não faz um carro, não faz tudo eu sou obreiro de minecraft eu sou obreiro de chocolate também se for eu até faço uma no minecraft também mas não vai dar muito trabalho até achar um material ruim eu e o meu irmão podem fazer a gente destacando chocolate nossa, vai dar quantos quantos quilos de chocolate vai dar? quanto de dinheiro vai dar? fala ai para a galera moça, ai eu não sei eu não sei eu não sei então galera se vocês gostarem não se esqueça de deixar um like aqui curta o joinha e clica no sininho para a gente receber os nossos vídeos então meus vídeos então tchau 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 tchau